O real do mundo Eu preciso ser realista com vocês e falar que nesse vídeo a gente não vai nem tocar na superfície dos feitos de Krishna Esse deus cometeu tantos atos heróicos e derrotou tantos inimigos que as suas histórias fazem parte de várias escrituras sagradas O que se acredita é que ele é o oitavo avatar do deus Vishnu e antes mesmo de nascer ele já enfrentava perigos enormes Os textos contam o seguinte Em um certo dia o deus Vishnu arrancou dois fios de cabelo da sua cabeça, um branco e um preto O fio preto foi colocado no útero da princesa Devaki, a princesa da cidade de Matura E a partir dela Krishna veio ao mundo O seu pai humano era Vasudeva e o nome da sua família era Pandava Só que isso era um problema enorme para o jovem, pois há algum tempo havia uma profecia E ela dizia que o oitavo filho de Devaki seria o responsável por matar Kamisa, o seu irmão Então sempre que ela dava a luz, ele matava a criança Ele foi capaz de fazer isso sete vezes até o nascimento de Krishna Temendo que ele teria o mesmo destino dos seus irmãos A sua mãe Devaki o enviou até uma vila remota chamada Verindavana Ele foi criado por pais adotivos entre pessoas comuns e se tornou um vaqueiro Sem falar que ele tinha uma habilidade inata para dança e para música O que combinado com sua bela aparência atraia várias mulheres As escrituras dizem que ele teve um total de 16.108 esposas e com elas teve algo em torno de 180 mil filhos Você é louco rapaz Uma característica bem interessante da sua existência é o fato de que ele se fantasiou duas vezes A primeira foi na forma de um ser humano, mesmo sendo um deus E a segunda foi na forma de um aldeão, mesmo fazendo parte da nobreza Esse aspecto duplo faz sentido, pois hoje em dia ele é visto como aquele que pune os seres humanos Mas também nos leva ao caminho da iluminação e do conhecimento Depois que ele cresceu e começou a enfrentar o mal desse mundo, entre monstros e demônios Ele matou o seu tio, o ditador Kamsa, e assumiu o papel de rei da cidade de Matura As escrituras contam que entre as suas esposas, a favorita se chama Hada E depois dela vem a rainha Rukmini, que é a forma humana da deusa Lakshmi, a deusa da riqueza O que fica bem claro em seus feitos é a sua força e habilidade com armas Ele é um guerreiro muito poderoso No vídeo sobre o deus Indra, eu falei que Krishna levantou uma montanha para salvar o seu povo de um dos ataques dele Dá uma olhada naquele vídeo para saber mais, link no card e na descrição Hoje em dia ele é muito cultuado pelos seguidores do hinduísmo, tanto que é a figura central da religião Claro que existem outras vertentes O seu nome pode sofrer algumas variações, mas as formas mais comuns de mencioná-lo São Krishna, Hare Krishna ou Hare Krishna, onde Hare e Hare são normalmente usados como títulos Como você pode perceber, ele ainda está muito ativo e é muito adorado Tendo seguidores, especialmente no sul da Índia, mas também ao redor de todo o mundo E esse é o legado de um deus Boa noite sinistros Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo De se inscrever no canal E de comentar Eu sou o errado E esse é o erro do mundo Adeus Tá aqui Tchau 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 Tchau